De volta com o acidente do avião em que dois irmãos morreram, quatro pessoas ficaram feridas durante a queda desse bimotor aqui em Goiânia. Acompanhe os detalhes nessa reportagem do Lucas Barbosa. A aeronave modelo Embraer 810 tinha capacidade máxima para transportar seis passageiros. Um avião bimotor, fabricado em 1993, sobrevoava a região noroeste de Goiânia quando por volta das 5 horas da tarde dessa quarta-feira caiu em cima destes imóveis. Um sobrado em que na parte de cima era uma casa e embaixo um supermercado. No momento da queda, duas mulheres estavam em casa, mas não ficaram feridas. O Divino, que é morador da região, viu o exato momento em que a aeronave perdeu altura e caiu. Como o pessoal do Aeroclube tem costume de desligar o motor desses aviões, então a gente já pensou que já era mais uma dessa manobra. Aí de repente ele desceu uma vez em cima do supermercado. Nós conseguimos entrar numa das casas que fica bem ao lado aos imóveis atingidos. O Silvio, o dono aqui da casa, acabou presenciando os instantes após essa queda. A gente saiu aqui fora para observar e viu o avião, vi as gaia caídas. Com certeza o avião passou na gaia, ela bateu nela grande e virou, porque eu acho que ele teria batido de frente com o supermercado. E ele virou, caiu até em túdeos aqui de avião e arrompeu a gaia lá e veio arrompendo, bateu na caixa d'água e arrancou parte da cozinha da Lília, da pessoa lá. E bateu lá, mas ele teria batido de frente e com certeza teria explodido, porque tinha muito combustível na teia. Quando o pessoal da Polícia Militar chegou, a gente jogando água para poder tirar, resgatar o pessoal. A gente tirou os carros com medo de uma explosão. Telespectadores filmaram momentos após o acidente. Aqui é possível ver quando os primeiros policiais militares chegam no local. Na sequência, por esse outro ângulo, policiais e bombeiros resgatam um dos ocupantes do avião. Na Avenida do Povo, na Vila União, na capital, a todo momento viaturas do Corpo de Bombeiros chegavam para dar apoio. O morador de uma das casas filmou o momento em que custava acreditar no que aconteceu dentro da própria residência. Meu Deus, logo em Alquiba. Olha aí o avião, cara. Meu Deus, o avião está em cima de casa. A casa da Lilian foi uma das mais prejudicadas com o impacto da queda. No momento que a aeronave caiu, ela estava na cozinha. Eu só escutei cair no trem no chão, achei que a casa estava afundando. Não escutei o avião bater. Aí eu já saí correndo da cozinha. Quando eu cheguei aqui, caiu um avião na sua cozinha. O pessoal começou a correr, começou a sair fumaça. Eu fiquei meio tremendo. Eu perdi a noção de tudo. Mas acabou com a casa. Eu estava no trabalho, faço rota na rua. Assim que eu cheguei no trabalho, minha esposa me ligou desesperada, dizendo que tinha acontecido algo aqui. Ela não sabia se era um helicóptero, se era um avião de pequeno porte. E depois constataram que era um avião, né? Aí eu assim que me ligou, eu corri para cá. Aí vi só o estrago. Eu não ouvi o barulho da aeronave, só ouvi o estrondo. Quando saí aqui fora, tudo molhado, cheiro de gasolina. Hoje, nas primeiras horas do dia, peritos do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SENIPA, retomaram os trabalhos da perícia na estrutura da aeronave. Ao todo, dois imóveis foram atingidos, o sobrado e uma casa nos fundos. Hoje cedo, a Defesa Civil também esteve no local e avaliou as estruturas que temporariamente estão interditadas. No primeiro momento, a gente vai fazer um isolamento. O SENIPA ainda tem algum trabalho a ser feito. A Polícia Técnica Científica também, com certeza, deve ir fazer o trabalho dela. E assim que finalizar esse trabalho, liberar o espaço, a gente faz uma vistoria mais detalhada. E assim a gente emite um relatório verificando se há o risco ou não dessas estruturas colapsarem. O avião que saiu de Tairobeiras, no norte de Minas Gerais, era ocupado por seis pessoas. Roberto Pereira Jr., Indira Mendes Maia, Vinícius Duarte Alves Rodrigues, Priscila Fagundes Amaral, mas Bruno Rodrigues, de 38 anos, e Leonardo Rodrigues, de 43, morreram no hospital poucas horas após os resgates. Os corpos dos dois irmãos, Bruno e Leonardo, assim que liberados do Instituto Médico Legal de Goiânia, devem ser levados para o estado de Minas Gerais. A queda do Mimotor, nesta área residencial da Vila Mutirão, em Goiânia, representa o segundo acidente aéreo na capital em menos de um mês. No dia 28 de fevereiro, este avião de pequeno porte caiu no setor Santa Genoveva. No acidente, Laura Graziele Trigueiro Botelho, de 29 anos, morreu após o resgate. Ela estava junto com o irmão, que era piloto da aeronave, e ele já recebeu alta hospitalar. A Stephanie Araújo, que abriu edição com a gente do Jornal do Meio Dia hoje, volta com mais informações, Stephanie. Luciana, nós seguimos aqui no local onde ocorreu esse acidente, na tarde de ontem. Nesse momento agora, eu estou com o capitão Leonardo Castro, do Corpo de Bombeiros, que fez parte do resgate e vai explicar para a gente como foi o cenário ali. Capitão, boa tarde para o senhor. Explica para a gente, ao chegar aqui no local, o que vocês perceberam lá? Boa tarde, nos deparamos com o cenário de um acidente aeronáutico com múltiplas vítimas. E a nossa primeira preocupação foi, de fato, prover o socorro, o primeiro atendimento a essas vítimas. No caso, eram seis pessoas que se encontravam na aeronave. E em solo, tinha duas pessoas, mas que não sofreu nenhum tipo de dano. Essas pessoas que estavam dentro da aeronave, qual que era a situação? Estavam conscientes, estavam desmaiadas, sentindo muita dor? No local se encontravam torporosas, um pouco desorientadas, porém duas delas em estado grave, inconsciente e presas à ferragem. Então, nossas equipes também atuaram no sentido de promover o que nós chamamos de desencarceramento, a retirada da ferragem das vítimas, estabilizá-las e conduzi-las até o recurso hospitalar. Aqui no local também foi feita uma estrutura para esse avião, para que ele não caísse mais? Foi isso ali no local? Existe toda uma conduta para evitar danos maiores, de escorar, de evitar um princípio de incêndio e a sua propagação. Nós utilizamos também, as nossas equipes de incêndio, um LGE, que é um líquido gerador de espuma, que tem essa finalidade de evitar a propagação de um princípio de incêndio. Muito obrigada pelas informações. Nós voltamos com vocês aí, só com essa informação de que os corpos já estão sendo encaminhados pela funerária para Minas Gerais. Volto com vocês. Muito obrigada, Stephanie.